Olá, eu sou a Thelma, médica veterinária e responsável técnica aqui pelo Animal Labo. Hoje eu venho trazer uma novidade para vocês, que é a nova especialidade do Animal Labo, que é a área de hematologia veterinária. Agora, além dos exames laboratoriais, nós vamos também inserir a nova especialidade, que é a hematologia. E o que compreende a parte de hematologia? A hematologia compreende a classificação e a elaboração melhor do que está acontecendo com o sangue. E com isso, nós estamos implantando, a partir desse mês, o nosso painel férrico, que é aquela história, né? Ah, meu paciente está com anemia, meu animal está com anemia. Mas qual tipo de anemia? É uma anemia da inflamação? É uma anemia da doença crônica? É uma anemia por falta de ferro? Agora, nós vamos conseguir classificá-las e orientar melhor o clínico em relação ao tratamento do seu pet. Na área de hematologia veterinária, a partir desse mês, agora de junho, aqui no Animal Labo. Lembrando que o Animal Labo fica no bairro São Dimas, na rua Doutora Alvim 947. Atendemos pelo WhatsApp e também pelos telefones 3432-2704 e 3432-9843. Obrigada!